Aquele tempo que você pensa em mim Não tem nada a ver porque não tem nada ali Aquela alegria que acha que sumiu Procure aqui para sorrir O paraíso aquele que construí É um terra de ilusões vis e sem fim A brisa é pura paciência seguir O tempo tirano é rei ruim Ela é mena brincando a sua maneira Como uma pintura desenha o mar Um esmerado te abaixando Um feixe colorido do nas e mais Ela é mena brincando a sua maneira Como uma pintura desenha o mar Um esmerado te abaixando Um feixe colorido do nas e mais Aquele tempo que você pensa em mim Não tem nada a ver porque não tem nada ali Aquele alegria que acha que sumiu Procure aqui para sorrir O paraíso aquele que construí É um terra de ilusões vis e sem fim A brisa é pura paciência seguir Um tempo tirano é rei ruim Ela é mena brincando a sua maneira Como uma pintura desenha o mar Um esmerado te abaixando Um esmerado te abaixando Um feixe colorido do nas e mais Ela é mena Ela é mena brincando a sua maneira Um esmerado te abaixando Um esmerado te abaixando Um esmerado te abaixando Aê-aí, aê-aí, aê-aí We-a-e-aá Ê-a-e-aí, aê-aí, aê-aí We are here, we are here, we are here